Ação! Agora vem o grande teste, eu já me preparei, com meus amigos de valor, prontos pra lutar. Se inimigos são fortes, sim, medo não terei. E é isso aí pessoal, aqui é o Rigardo, mais um vídeo agora de Pokémon Emerald, e dessa vez uma companhia muito especial aqui, se apresente, por favor. E bom dia a cada um dos ouvintes do Rigardo, aqui é o Mestre Tarturana. E é isso aí, dessa vez aqui, na fucking Liga Pokémon de Rowan. Dessa vez, nem sei o que foi. Pera aí, é... Essa Liga Pokémon é muito fácil, cara. Não, ela é diferente. Não, ela é fácil, não tem uma segunda Liga nisso aí. Isso aí é muito fácil. Isso aqui segue uma história decente, cara. Mas não tem uma segunda Liga. Sem uma segunda Liga a coisa fica fácil. Mas tem a Batalha da Fronteira depois. Uma outra coisa lá, tem um troço parecido lá, tipo uma torre de batalha lá. A Batalha da Fronteira é mais que a Torre de Batalha. Tu já participou da Torre de Batalha? Já? Quantas vezes? Qual o nome dos teus Pokémon na Torre de Batalha? Não, tem que ver esses pontos. Tá, foda-se. Enfim, agora vamos para a Liga Pokémon de Rowan do Pokémon Emerald. E é isso aí, apresentando minha equipe aqui. Todo mundo no nível 55. Todo mundo já conhece, mas ele vai apresentar de novo. Eu não sei pra que isso. Tá só a cheira roxa no nível 56 aqui, mas tá o resto no 55, tá? Ele citou a mais ela, tá? Aham, claro. Ahn... Cara... Eu vou lá pra LiliCov rapidinho, tá? Eu vou lá pra LiliCov rapidinho, tá? Eu vou lá pra LiliCov rapidinho, tá? Puta merda, velho. Eu não vou lá pra LiliCov rapidinho. Certo, eu vou lá pra LiliCov rapidinho. Eu vou lá pra LiliCov rapidinho, tá? O KSM é ruim pra cacete, ele tem ruim de força, ele tem 20 de força. Então ele tem ruim de força. Não deixa de estar certo. Escolha um golpe aí. Return. Não. Firebrush. O Return vai depender do... Ou esse cara que pode aprender. Ok. Tá, o Firebrush tá tunado pra caralho com o golpe de fogo. E agora sim vamos voltar pra Evergrande. O plano é o seguinte, eu vou torcer pra te perder. Claro que sim. Parece que tu tá aqui pra dar graça ao vídeo. Mas eu espero que isso não aconteça. Tá falando que eu sou uma piada, cara. É isso. É, pode ser gente. Não, na verdade tu não é uma piada. Tu tá aqui pra fazer piada. Ah, então o teu vídeo vai falir. Mas pior que tá não fica. Já dizia o Tiririca. Bom, agora eu vou pegar aqui os itens de PP que eu guardei durante minha jornada. Guardei tudo. Guardei tudo essa outra bosta. Sim, foi. Ele vai pegar os itens de PP. Mas tá pegando o Max Revive ou um que bosta ali. Boa da serra. Bluefoot, por que que isso aqui tá guardado? Não é pra tá guardado. Um momento de desfaz. Se não for, não te diz eu não vou lembrar. O que que não ficou? Cara, tinha um negócio ali que eu não vou nem comentar. Hahahaha. 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 É, foi por isso que eu fiquei quieto. Hahahaha. Eu fiquei aguindo grão e as coisas ali. Hahahaha. Que boleza. Foi uma cara ali, hein. Hahahaha. O cara não se prestou nem pra tirar aquilo. Hahahaha. Não é minha culpa, velho. É falta de tempo, tá? Eu tô trabalhando de manhã. Aliás, eu tô trabalhando de tarde, estudando de manhã, fazendo curso pra noitinha alguns dias. Então tá meio ruim pra mim ganhar tempo, tá? E o lance é o seguinte, ele ainda grava, eu não. Enfim, temos aqui minha equipe pronta já, todo mundo bem. Vamos pra Liga Pokémon agora, certo? Talvez. É, pois é. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Quem é o primeiro aniversário da Liga? Primeiro, eu não me lembro. Como assim? Tu não se lembra? Quando chega lá, eu vejo, cara. Eu vou gastar minhas pilas aqui no Full Restore, só alguns. Eu só vou receber alguns, tá? Não muito? É. Só alguns, né? Caralho! E já foi minhas pilas. Ah, Revive. Revive é importante também. Acho que Full Hill. Cara, tá ligado aquele chute lá que o Carinha do Resident Evil 4 dá no zumbi? Sim. Tipo, com o tamanho que tá minha unha do pé aqui, eu cortaria a cabeça do zumbi. É, dá pra reparar. Tá uma coisa bem oblonga, escrota e aterrorizante. Enfim. Vamos seguindo aqui agora, esses caras vão checar aqui meus insígnios. Tipo, o cara chegou até ali, Evergreg, ali, e acho que ele não vai ter as insígnios. É que tem aquele chute de atravessar a parede aqui, o cara pode ir pelo meio das paredes da primeira cidade até aqui. É bem legal. Enfim. Vamos lá. Pronto? Quem tem que tá pronto é tu, cara, não eu. Vamos lá, então! Yay! Começamos! Tem um corredor estreito, escuro. É bem claro. É. Tá o primeiro. Ah, o Sidney é o primeiro. Esse cara aqui tem pokémons tipo o Dark, então acho que eu faço, tem que estar na frente. É ele mesmo. Vamos lá, então! Sidney! Vamos lá! Let's go! Vai querer ler? Não. Ah, bem-vindo, desafiante. Eu sou o Sidney da Elite dos Quatro. Eu gosto não sei o que. Eu gosto de ver você... Você... Vambora! Não importa. O que importa é o gameplay, né? Ah, esses caras têm um inglês muito complicado, cara. Eles querem falar difícil o inglês. Eles querem falar bonito. Olha, caiu meu microfone. Os caras têm um tipo moicano, meio indígena, curvo, uma coisa meio punk. Vamos lá! Moicano, indígena, curvo e punk. Ah, o Maitinho nível 46. Beleza, Championship. E o Firos ainda é intimidado. Não, o Maitinho ainda tem essa habilidade de intimidar os caras. Acho que o Double Kill deixa eu dar um contra dele. Como assim não? Puta que eu parado. E é super efetivo. E tu toma um Double Egg. Ah, eu não ia dar conta mesmo. Ele morreu pra dar... Ele não morreu pra dar graça a batalha, sabe? Um cara deslizido do Quatro não pode perder, assim, de... O cara tem um Shiford. Shiford. Isso aí é um... É, planta e Dark. Fire Blast pode dar conta. Fire Blast não é até esse troço na hora. Tu tem só um ataque tipo fogo no Fire. Acho que eu tenho um Overheat guardado. Eu espero. Não, sim, tudo bem. Mas tu tem só um tipo fogo no cara. Como isso? Eu não sei. Abissão, vamos lá. Cara, a primeira vez que eu peguei esse bicho, eu achei que ele era bom. Eu também. É foda. Tipo... Acho que no filme 6 que ele aparece, ele aparece todo fodão. Ah... Os caras pagando pau pra ele, mas foda. Ele é uma merda. Foda. Tipo, o cara usa o corte a ele. Sinto que ele tá no chão. Pera, ele levou uma beba. Acho que ele não vai se curar. Isso é bom. É. Já Elvis. Fire Swings. É agora que fica complicado, cara. Ó, quero ver como é que vai se sair agora. É, a gente faz isso daqui, ó. Ha! Molotardant! A gente apresenta a evolução do Corphish. Evolução do Corphish? Uhum. Eu ia pegar um Corphish, só que... Quando eu vi a evolução dele, eu resolvi pegar um Corsolla. Primeira vez que eu... O Corsolla é muito mais interessante do que aquela porcaria ali. É pior que a mesma. É, só pegar o Corphish e não evolui. Não, daí eu teria que botar aquela Everstone nele lá. É ruim de achar aquela porra. Não, tô achando a... Primeira caverna do jogo. Não, não. 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 Foda-se. Alguém falou alguma coisa aqui? Ah... Vamos deixar assim. Por que não deixou o Blade Kick nele? Por que eu tirei isso aqui? Por que apareceu o Slash ali, eu apertei um monte de botão e acabei tirando sem querer. Tipo assim, eu li Slash, cara. Me deu uma vontade de colocar o copy. Porque vai ter uma piada nesse vídeo. Eu vou colocar a foto do Slash ali, quando for usar o Slash. Ou não. Por que que eu vou editar que isso aqui vai ser tu? Por que que eu vou editar isso aí? Porque a gente tá gravando o teu treco. E daí? Bom, siga o desafio então. Vamo lá! Let's go! Agora é a fobinha. Pokémon Fantasma. Pokémon Fantasma é só tu dar um psíquico aí, né? Legal. Não tem psíquico! Bota o psíquico no ali. Acho que não dá pra botar em ninguém. Tu tentou? Não, tu não tentou. Se tu tenta, dá. Olha aí, ó. Não dá em ninguém. O que que eu falei? É. Tem que a cheira roxa podia pegar também ali, né? É, faz sentido. Deixa eu curar o Fires aqui, que eu acho que ele... Talvez isso seja importante. Vai qual que ele, que é tipo... Gelo? Daí tem algum Fantasma que são tipo veneno junto. É, se der merda ali, eu mando o Tyrant. Bom, vamo lá. Fobie Pokémon Fantasma. E ela ainda dá uma risada de tocar. Eu sou o Fobie of the Elk 4. Eu fiz meu treino em... Empty Pyre. Cara, eu não consigo ler o inglês. Eu até consigo, mas... Me dá vergonha. Meu inglês é tão bom quanto o meu português. Resumindo, ter o inglês é uma bosta. Não, eu tiro 10 em inglês no colégio, cara. Claro. Eu sou o cara que tira 10 em inglês e 5 em português. É nóis. Deus co-ops, isso aí foi Fantasma puro. Mesmo sabendo que a professora me deixou de... Com nota vermelha esses trimestres. Ficando que a filha da puta não... Shadow Ball é... Ficando que a filha da puta da professora... Ela não... Deu recuperação, cara. E eu vou... Eu vou pro Tech. Certo. Cara, não usa o Blizzard. O Blizzard sempre foi errado. Usa o USB. Tá bom. Eu... 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 Eu abri uma coisa da vida, cara. Puta que parada. Que o Blizzard sempre foca, cara. O Blizzard, quando tu confusa também, tu... Tu acaba se fudendo. Vai. Vai acertar. Vai. Uuuuuh, Alkiji. Que grande garota. Claro. O Alkiji é uma mulher. Uhum. É que eu não olho o sexo... Tipo assim, eu olho o Pokémon e tenho uma ideia pra botar o nome dele. Aí eu esqueci de ver o... O gênero dele. Tipo, já que vai ser eu que vou editar o vídeo, eu vou botar, tipo, uma foto do Alkiji feminino. Se eu achar isso. Sempre tem. Oh, ele saiu da confusão. Ela saiu. E esses dois flops aí é 51, cara. Tá complicando, velho. Tá, eu vou ter que mandar um Blizzard na próxima. Carra... Como assim? O teu bicho não tá levitando? Tá. Tá. Não sei se ele tem essa habilidade. Tá bom. Acho que o Blizzard já mata. Acho que não. Mata sim. Put... Minha praga sempre funciona. Tá, não é sempre, mas... Tá, puta que pariu. Minha praga não é sempre funciona, mas quando eu tá com ela, falta todo mundo. Tá, vamos lá que eu sei que ele vai usar uma poção agora. Ele não vai usar uma poção, ataca. Ataca. Não vai usar uma poção, ele sempre usa. Ataca, que graça. Tá demais. Olha só, ele não vai usar. É, o cara programou o jogo. O cara programou o jogo. Agora ele vai andar. Não. Ele não usou porque não era a vez dele. Se fosse a vez dele, ele tinha um dado. Banete. Tá, vou mandar o elétrico. Pra que isso, cara? O Alkish tava indo bem. Deixasse o Tyrex pro tipo água. Tem treinador tipo água nessa liga? Acho que eu... Acho que tem de G, eu não me lembro. Tá, mas quando eu vi os caras lá, eu me lembro. Tipo, tu tem o Thunder ali, cara. Tu larga o Thunderbolt. Eu sei que tu erra sempre o Thunder, mas tu tem o Thunder. Que porra. Grove. O que ele fez? Chocoé! Caraca. Tá, vou dar dois ataques seguidos. Agora eu vou... Acabar com esse banete de merda. E daí tu vai lá e dá um Shockwave. Que maravilha. Shockwave tem que ser chefe. Não é tão ruim. Sim, não é tão ruim, mas... Não é pra matar. Não é tão ruim, mas não é bom. O importante é que ele mate essa merda. Olha lá, o que fez o serviço? O que serviço que fez? Só matou um bichinho ali. Você ganhou. Olha de novo. Esse bicho aqui ali é fantasma e noturno. Ataque físicos não funcionam nisso. Ele também não tá fogueta. Não. Dá o Thunder. Thunder. Foi errado. Pum! Ah, o cara deu o Night Shade. Seria interessante se ele desse o... Qual o nome daquele golpe que leva junto? O que? O... Spinewound. Isso. O bicho tem uns diamantes no olho ali, tá ligado? Uhum. Double Team. Ha! Eu tenho uma surpresa pra ti, cara. Eu botei duas surpresas pra ti. Tá. Vai ser dois Shackoades seguido. Mas não vai matar. Mata sim o Thunderbolt. Não vai matar, cara. O Thunderbolt quase matou. Então vai matar, cara. Também aí. Ó, já é Elvis. Ha! Esse aí era o Orko? Não. O próximo vai ser um Death Clops nível 50 e pouco. Banete? Ah, tá que fuder, quer ver? É sério? É sério isso? Ah, puta que pariu. O cara esperando um Pokémon Fork ali e surgir isso. Porra. Cara, olha a Fubi, hein. Olha o design dela. Eu tô vendo os Pila que tu ganhou ali. 10.200. Muita que pariu. Ganhei de uma Havaiana. Tipo, ela é morena na... Na foto ali. Ela é branca. O ícone dela é branco. Ela é branca. Isso é Precocito. Enfim. Vambora antes que eu seja processado por raciocínio. Deixa eu ver aqui a próxima. Agora é de gel. Agora ela vai mandar uns bichinhos de gel aqui. Eu vou ter que curar todo mundo. Não tem necessidade disso. Eu tenho Filos. Não, eu tenho o Allren. Porque o Allren é de água e de... De gel. Se o Allren é de água, é só tu dar o... O... O Tyrant. Então não tenha medo, cara. Calma, mano. Não. Tu tá com medo. Tá recuperando tudo aí. É porque tu tá cagado. Eu tô mesmo. Tô no meio da gravação. Não quero fazer feio. Tá. Ah, só porque eu perdi no ginásio lá? Ah, acho que o primeiro que ela manda é o Grayley. O primeiro que ela vai mandar é o Grayley. Se eu mandar o Grayley, tem que mandar o Fires. Se eu vou mandar o Fires, tem que ter o Aberheat aqui. Eu não tenho o Aberheat. Por que eu não tenho o Aberheat? Tu não tem outro ataque de fogo? Não. Tá foguei. O que o Fires tem? Ele não tem porra nenhuma de fogo. Ele tem o Fire Blast ali e já era. Vou ter que curar o Fire Blast dele, então. Depois. Agora? Tá com 4 agora, cara. Tá com 4 ali. Tem 3, cara. Tem 4 ali. Não é 100% o Fire Blast. PP Up nele. Cagar PP Up no Fire Blast. Puta que pariu. Botou. Não, cara. Vou fodar o cara de PP Up. Cara, a perda tá pra cima. Hã? A perda tá pra cima. Aí, foi no máximo. Bom, meu nome é Gracia, de The Loop 4. Ai, Vi, Travelete, From a Fardo, Torro, hein? Vambora, cara. Vambora, quem tá enrolando é tu, cara. Não vem muita coisa. Tá, agora a Glácia, ela é... Ela tem Pokémon do tipo Gelo e Água. Ela vai ter 2 Glade, 2 Cilio e 1 Walrin. O único difícil dela é o Walrin. Agora só... Ah, não, eu mandei o cilinho, velho. Véio do céu. Hearthquake. Esse bicho é de Água e de Geo. Quando o cara acha que tá bem, eu dou só lá e foco, velho. Hail, velho. Isso... Isso daí é tipo... Tempestade de areia, vai ficar dando dano. Pokémon se não são de Geo. Ó. Agora o Pari vai matar esse bicho. Ou não, né? Vai sentir o metade. Metade por metade é... Agora vai mandar o Glade. Quer ver? Como assim? Ela mandou o Walrin, velho. É o mais forte dela. Mas ela? Uhum. Como assim? Tá com medo? Acho que ela viu ali o Fire. Tipo, o bicho dela tem uns marfim, né? De ouro, saindo da boca. Marfim de ouro. Com medo se tem marfim de ouro. É isso aí, eu acertei o Thunder. É isso que importa. Matou? Claro que não. Ou sim? Cara, o Thunder tem 120 forças. Se não matar, sem aquele rubí, ele ia ser muito roubado. Agora, Glade. Beleza, championship. Ó lá. E o Fire, finalmente, coisa é alguma coisa que preste. Uhum. Tipo, um Fire Blast bem pegado aí, só isso também. Pode que o Rei tá dando 10 de dano. Isso não é muito legal. O PP máximo do Fire Blast é 8. Esse pode. Chupa, Glade! Morreu. Galera, quem é o próximo? O próximo é um Cion? É, ele ou outro Gale? Do ele. Outro Gale. Puxa, ele, ó. Moda o Tark. O cara fica mudando e mudando o Pokémon ali. Tem que ir tudo pro mesmo, cara. Não, tá bom. Bom, não quero que eu... Não quero que eu saia minhas coisinhas. Não, só que o Wave no Thunderbolt, né? Se não, o Thunder vai errar. O Thunderbolt tem 95 de força. O Shock Wave tem 60. Agora eu te dou ele. Vamos lá, então. O cara mandou eu não trocar de Pokémon, não vou trocar, então. Tipo, ele não vai trocar agora. Quero ver na última batalha lá se ele não vai trocar. Tipo, agora eu não vou trocar, velho. É o Walsh. O Walsh só tem Pokémon de água. O Walsh só tem Pokémon de água. Sim. Que bosta é essa? O mais difícil do Walsh é o... O mais lógico dele. Bota o teu, controleiro. Eu boto. Chega no Elfascista. Por até chutar, a gente vai... Dar um nívelzinho a mais. Não vai mudar de porcaria nenhum. Esse vai estar um nível a mais, tá ligado? É. Não, nível a mais, nível a mais, né? Agora... Agora é quem? Agora é quem? Tô em dúvida. Não, peraí. Não, agora é o... Agora é o Barola Branca, cara. Ó quem é. Olha lá. Barola Branca, Mar... Fardado, Tamarinho. Tá, aquele casacão dele é o quê? Não, o casacão do Tamarinho é modificado. Mais ou menos. Mas é o chapéuzinho ali. O que é que você explica do chapéu? É o chapéu do... Do Roger. Enfim, vamos lá. Onde é? É tipo o quê? É tipo o dragão. Ele vai ter... Ele vai ter o Salamence, o Flygon. Ele tem dois Flygon. Um Sheldon e, não me lembro, qual é o outro que ele tem. Se tu dá, ele tem um Gyarados. Esse cara de dragão gosta de ter Gyarados. O PP Max. E tu vai ir pra apelar mesmo. Aham. Simbora então. Enquanto eu tô com sono, o cara tá emocionado ali pra batalhar a controlação. Tchum! Tchum! Ah! Drake da Elite dos Quatro. O mestre de Pokémon do Dragão. Cara, tipo assim, o Lance do... Pokémon Cristal, ele é o... O Lance é o campeão do Pokémon Cristal. E o Lance é mestre em Pokémon Dragão. O Pokémon mais forte do Lance tá no 1,50. No Cristal. Saca? Olha o bairro. Olha o bairro, boneco. Fala que não é o cara do One Piece. Fala agora. Não, pode até parecer, mas... Cadê a altura e o... O corpão sarado e as feridas aí? O que é o Alkid? O Alkid neles! Puta não. Pelo menos. Vai, Sibim! Pum! Bicho! Tá de sacanagem. E aí, o Alkiji tá com um negócio pra aumentar os danos de ataque tipo gel. Grandes boscas. Tu cheatou tudo isso, duvido que não. Não, o povo viu eu pegando. Eu cheatei só pra aumentar o nível dele. Eu falo mesmo, tá? Ele valeu todo o meu 55 aqui. Tô sem tempo pra upar meus bichos. Tu tá sem tempo, tu o que diz, tu? O teu curso que tu faz de noite lá, tu pega e passa falando comigo no treco, né? Tá, mas eu gravo o negócio, eu jogo pokémon durante o curso. Quem sabe? Tu fica olhando vídeos no YouTube, por que tu não joga pokémon? Ah, fica. Fica mexendo no Facebook, olhando vídeos no YouTube, por que tu não joga pokémon? Não, eu fico com o Facebook aberto. Eu fico com o Facebook e o CorelDRAW e o Windows aberto lá. Tá, vamos de Blizzard aqui. Caralhado, filho da puta. Morreu já. Não. Morreu. 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 De foda. Olha o Alkiji, porque você é melhor, acho que ele também é. Olha lá. Olha o Alkiji. Alkiji detonando com barba branca sozinha. Altaria. Vamos trocar. Não, velho. O que eu fiz? Altaria é dragão, cara. Por que trocar? Aqui o Alkiji tá meio mal, sabe? Saca. Dá um arxibinho ali, velho. O que é esse? Meu cacete. Aqui é tradição, cara. Olha lá. Falei. Kindle. Vai trocar? Sim, né? O quê? O Kindle ali é tipo água. E ataque de gelo da merda em água. Porque gelo é água em estado sólido. Sacou? Como é que é? Gelo é H2O sólido. Ah, sim, tá. Quem tem guia, doutra porra. Olha, você tá botando. Eu já tô com sono aqui, vê se pode. Eu também tô. Calma, assina, morreu. Cara, tu vai se recuperar. Na boa. Eu já perdi boa parte da audiência só porque eu falei que eu cheitei pra upar meus bichos. Não, todo mundo sabe o que tu cheita, cara. Não, é a única vez que eu cheitei aqui nesse detonante foi pra isso. Sim, claro, né? Nesse detonante. Nesse? Com o resto tudo. Qual o outro? Cristal? O cristal não precisa. O cristal... Não precisa ainda. Ah, o cristal tá o turbo do GBC lá, que é... Que é mítico. Agora, corredor. Da morte. Vamos tentar não estar nada. Cara, sobe 50 degrau ali pra depois fazer uma batalha. Legal, eu vou sempre piscando lá. Muito bem. Pera aí. Recuperaram todo mundo. Quem precisa. Tá, ok, gente. Batalha final. Final Baiton. Final Baiton. Beleza. Final Baiton. Ok. Ok. O Airftone... O Airftone, ele recupera o... Status e... Ah, já fez. Isso. Bixinha. Bota ali, churnal. Aqui. É, no final nem cadu tudo mundo, né? Só tu falou aí, treze até agora. Achei a roxa na frente, então? Tu quer ver ela em ação? Acho que ela pode prender o Thunder. Tá podendo prender o Thunder, cara. Tu vai apelar. Cadê? Cadê meu filho? Ah! Toma! Ah, que peninha, hein? Vai botar no HUD só mesmo, né? O cara tem um Pokémon, tipo, elétrico, ele lembra? Ô velho, eu botei o Digno nesse cara aqui, mas eu meio que me arrependi, saca? Hum, eu não devia ter botado, né? Que agora eu não vou poder tirar pra mim, porque eu tenho que pegar os heads. Mano, bagulho. E daí ele tirou o Iron T lá, que é uma bosta. Ai, não vai ter sem poder. Muito bem, agora eu vou enfrentar aqui o Walsh. Ahn... Vai querer ler, hein? Bem-vindo, Ricardo. Aconteceu um incidente... Em Sotópolis... E sei lá o quê, e continua aí. O Walsh é aquele cara que a gente ajudou lá na catástrofe do Rayquaza, do Groudon, do Kyogre. E agora, nos é revelado que o Walsh, na verdade, é o campeão da Liga Pokémon. Que o Steven se aposentou, ou alguma coisa assim. E o Walsh foi lá, ganhou a Liga, e agora ele é o campeão. E tu sabe qual é o grupo do Steven, cara? O Steven tem um Metagross, Skarmory... E o resto não me deu. Ah, um grupo fraco. Não, o Steven é Pokémon Metálico. Tá aqui. Agora, vamos falar a batalha final. Vamos ver quem é o que merece ser campeão de Ho-Am. Eu. Bota aí que eu ganho fácil. Não. Ele aposou o homo heróico dele. Ele mandou o Walsh, que legal. Vai tirar a Roshi. O Walsh é de 56, cara. E a chuva continua a cair. Não tem nada de dano aí. Bom, pela vida dele, tu não vai dar do nada de dano nele. Olha lá. Tá que pariu. Como é que ele consegue atacar, velho? Não lembra de atacar. Agora vai lá do bom, ele vai tomar recorre. Quase nada, mas tudo. Sim, mas eu não vou atacar essa rodada. Tu tá apaixonado, velho. Não tá com o teu amor. Ninguém ataca o amor daqui, velho. Ninguém faz isso. Como é o Walsh? Por quê? Porque ele não é macho bastante. Ele? É tipo, ele deve ter descobrido que a Xerahosh traiu ele com... Caralho. A Xerahosh traiu ele com o Garaz, cara. Daí ele pegou e resolveu atacar. O senhor está insinuando que a Xerahosh não é uma moça de família. Não, sua família ela é. Eu tô só falando que ela é puta. Eu não vou comentar. Vai lá. Vamos continuar aqui com o nosso Let's Play de Pokémon Emerald, né? E vamos lá, que a chuva parou. Isso vai me dar um pouco de prejuízo. Vamos no Surf. É o que tem. Tipo, o Surf tira mais que o... Aí, ele tá imobilizado do amor. Ele se arrependeu pelos feitos dele. Uhum. E é claro. Cada vez vai tirando menos. Uhum. PLEASAR! Yeah! Fuck yeah! Menino ruim! Olha lá. Ludo de cola. Eu troco? Troca isso aí. Vai demorar muito. O que é que eu bote fiquei? BICUDO! Quero que todo mundo participe. Bicudo dá um ataque aéreo aí. Quem matou esse LUT? BICUDO NELES! Lembra do Bicudo ou não achava? Não. Não, lembro sim. Bicudo tava naquela última vez que tu apareceu. Como assim, velho? Como é que essa porra maisava com o Bicudo? Ah, claro. Quais a chance de acertar? Todas. O cara programou o jogo. Tá longe de... Deixa eu ver se dá. Ele é tipo água também. Puta que o pára. O cara vai sugar tua vida. Tu já... Tu já tem pouca vida. O cara ainda vai sugar tua vida. Bicudo, é tipo voador. Não é pra tomar muito dano isso daí, não. Puta, bicho chato. Tá. Então, tu colocou como começar a dar erro agora, tá? Eu te aconselho a... Matar ele logo. Antes que ele continue usando mais Double Quinto, não ter como atacar ele. Matar ele como? Botar o Tarant. Choco Wave. Olha. Se tu conseguir acertar ele com o Tarant, tu vai, hein? Sei, né? O cara tá usando só o Double Quinto, ele vai usar o outro. Tá, agora o Choco Wave é o nada, velho. Choco Wave é o nada. Espero que dê um dano considerável mesmo. Ele é planta também, não é? Sim, ele é planta e água. Puta que o... Ah, deu dano normal? Aham. Aham. Tu vai tirar um CS no teu próximo ataque. Não te preocupo. CS. Crítico, cara. CS. A culpa não é minha, eu tô jogando um... Um MMO lá e o nome dos... Dos golpes é CS. Tá, eu tô... O cara me prendendo mais, mais... Cara, eu tenho mais... Eu tenho mais pro Restore que tem o Surfing de PP, velho. Desiste. Desiste disso. Ele não vai desistir. Ele vai fazer tudo desistir até ele acertar um crítico. Os PP dele não são infinitos. É, mas a chance dele tirar um crítico é... Ele vai mudar de golpe uma hora. Sim, daqui a pouco ele usa um... 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 Double Q. É. Aí seria bom. Ele não vai desistir. Eu tô me movimentando aqui que eu tô... Ficando com dor nas costas, tá ligado? Eu também tô. Sim, mas tu pode se escorar aí ou não? Tá, que pariu, velho. Tá, já foi 15, né? Já foi 15. Como assim já foi 15? 15 do Surfing, tem 15 de PP. Não, Surfing não tem 10. É 15? Cara, tipo assim, tá uma coisa bem... Bem tosca isso daqui. É que se pôr aquelas nossas batalhas lá, tá ligado? Uhum. Ele não vai desistir, cara. Tu ataca ou eu recupero. Tu ataca ou eu recupero. Só que agora tá ao contrário. Ah, agora tá... Tipo assim, o... O povo vai pensar lá que eu editei o negócio, sabe? Eu botei a mesma cena pra gente repetir. Caralho! Eu falei, ó. Que isso? A chance dele tirar um CX ali era... A puta que pariu! Deixa eu ir pro meu brother. Ah! O que? O que foi? Eu até que eu vou comer dentro aqui, cara. Tô nem aí. É, por que eu botei o fardo se ele tava usando negócio de... De água. Olá! Agora eu não mato. Olá! Filha da puta! Correu, caralho! Como isso? Whiskash! Whiskash não é aquele bicho inútil, né? Não, é aquele do... Aquele dos terremotos. Cara, chega, mas... Não vai... Não vai sair tua bosta aí. Mas... Tá bom, mas... Tá bom, mas... Eu tô indo no meio da testa. Deu um crítico. Puta! Redstone! Então, Redstone tá aí pra fazer uma participação especial, tá? Tá o povo. Ele vai dar lugar pra... Pra me recuperar o Tyrant agora? Ele só entrou ali pra... Só pra isso mesmo. É, basicamente. Ele não entrou ali pra nada que importante. Foi só pra isso. Então... Sem problemas, Redstone. Valeu, meu querido! Esperamos o seu retorno. Ou não. Bicudo neles! Vai, vai, Bicudo, meu querido! Confia em ti! Olha o rabo do Bicudo... Ah, o Bicudo, Bicudo vai até... O rabo dele. Enfim. Como assim? Como é que eu não Bicudo neles vendo com essas fotos? É voador, merda! A regra é clara. Voador é mais rápido que os bichos terrestres. Ainda mais um peixe fora d'água. Um peixe fora d'água. Ele não é um peixe. Ele é fora d'água. Win attack. Puta que parada. Queria que ele não for restaurar. Sim, eu também vou usar um. Gastei todas minhas pilas com o Hearthstone que eu não tenho direito de usar, tá? Ah, puta que pariu. Cara! Olha lá! Olha lá! Mata essa porra logo, cara! Para de rolar! Para de enrolar! Eu não tenho ataque de planta, velho! Eu não tenho ataque de planta! Tu só tá enrolando! Eu não tenho ataque de planta! O cara vai dar um surf no treco! Treco é aquático! Não, quer ver? Vai tirar mais que o Megatec, quer ver? É claro que vai! Ele é mais forte! Ou não! Acho que eu posso dar um Blizzard, que ele tem parte de solo também. Não, não vai me dar em porra nenhuma! Certo? Ele é aquático! Eu tenho que testar! Eu tô numa merda aqui, velho! Mas ele é aquático! Eu tô numa merda! Ele é aquático! Não vai me dar de porra nenhuma! Tá, só menos congelar ele! Agora ele vai usar um... Não, ele vai ficar pelo menos duas rodadas congeladas! Ele vai usar uma furza Frozen ali! A menos que agora o Surf tire ele do congelamento! Ou não! Morreu! Não, cara! O que queira do congelamento é... É fogo! Não sei porquê! Bicudos, Mine, Wins! Cara, nem meu inglês fez sentido agora! Meu inglês nunca faz sentido! Mas agora é muito mesmo! Dentro, tenta cruel! O cara tem um tentacu... O... O que? Não! O que? Mas da outra hora, acho que ele é elétrico! Sim, mas ele é veneno também! Cara, ele ainda tem três Pokémon, velho! Três! Ele tem três Pokémon! Três! Sim! PANDER nele! PANDER! Eu acho que já tava acabando essa porra! Então faz o seguinte, vai com Tyrant nele! Tá bom! Larga a Thunder nessas porra! PUUUTA! Ele não morreu! Paralisou! Ficou! Paralisou! Isso! Vai usar pro Restore! Não importa, vou dar dois Thunderbolts seguidos, tá? Vou dar dois Thunderbolts seguidos pra acabar com essa porra! Cara, eu vou pro Restore mesmo sabendo que não vai cantar porra nenhuma! E aí, acabou! Cara, esse bicho parece uma nave alienígena! Cara, esse bicho parece uma nave alienígena! Cara, ele foi baleado nisso! Que bonitinho! Dá um Thunder! Que tu mata que experimenta! Eu vou acertar! Aí, eu não sei! Hell yeah! Foi! Acabou! Ele é voador e água! Tem que morrer! Ele é voador e água, meu chato! Não tem! Acabou! Acho que tu só matou porque tu quer não crido! Foda-se! Eu matei! Agora, mandar quem? Mandar quem? Mailot! Ele deixou esse Pokémon pra muito! Sim, é o Pokémon queridinho dele! Cara, esse WoW só aparece na geração do Diamante Peer, que seria do Nintendo DS, na verdade! Ele não aparece ruim! O que é bem estranho! Como é que ele não aparece ruim, tá aí? Tá, mas no anime eu acho que ele não aparece ruim! Foda-se! O jogo veio antes do anime! É! Veio? Veio! Será? O anime é baseado no jogo! Ele deu um Tóxique! Ele deu um Tóxique! Qual o sentido disso? Eu não faço bem! Ah, que porra é essa? Vambora! Tandermont! Acabar com essa porra! Ih, acabou! Acabou! Já é! Acabou! Já é! É do Brasil! É nóis! É Rigardo! 77! Campeão! Não! Não liga o Pokémon! Homem! Invicto! Não perdeu nenhum! Não, perdeu um sim! Foda-se! Eu ganhei! Yeeeey! Olha quantos pila o cara pagou! Pagou 23.200! Puta que o padrão! Ele é rico velho! Ele é o campeão da liga! Ele tá... Ele é o ex-campeão da liga! Mas ele tinha dinheiro! Agora enquanto tu... Olha o efeito do 3D do cenário! Agora enquanto tu vai fazer o... Vai fazendo os encerramentos finais aí! Tipo, encerramento é final! Mas enquanto tu vai fazendo os encerramentos finais aí eu vou tirar um ronquinho aqui! Uhum! Ah! Ok! O Taturana agora vai... Ir pro repouso dele! E agora mesmo ele vai falar comigo aqui! Me dá parabéns! Dizendo que ela não acredita em quem é o campeão! Ela olha pra uns passos onde não tem ninguém! Muito confuso isso! Né? Agora vem o Rowan falar a mesma coisa! Aliás, o Birt! Professor Birt! Professor Rowan! Hahaha! Não! Professor Rowan é do... Diamante e Pirlo! Platino! Sei lá! Ok! Vai dizer que o Professor Rowan é de qual região? Da... Sino! Tá errado isso, não é? Eles confundiram os professores! Olha lá! Eu vi 148 Pokémon e peguei 34! Sendo que desses 34... Os... Os 20 são em evolução! Muito bem! Agora o Walsh vai me levar pra sala dos campeões! E onde eu vou fazer o registro... Meus Pokémons vão entrar ali no Hall da Fama! Achei que amei e ia atrás! Ah, bem poderia! Eu darei permissão pra ela! Caramba! Não sei se tua voz tá saindo aí! Foda-se! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha com o Hall da Fama! Olha só! Que bonito! Que alegria! Que beleza! É do Ricardo Sec Sec! Xirahoshi MyLogic Aokiji Magrilli Firos Blaziken Tires to fuck my Netflix Hudson Wegron Ibikudo Pelipper, salve Ibikudo Tá aí, bem-vindo ao Hall da Fama E foi isso, o que achou da Miki? Olha... É uma bosta, eu sei, sempre falo isso Não, não, tá até boa Tirando o Bikudo Eu sei, eu ia tirar, eu ia botar um antigo planta Enfim, eu ia botar um brelo Mas aí eu não tive saco pra pegar um bicho do país Mas tu chutou as coisas? Eu vou pedir escolha por isso agora, cara Eu não queria chutar Eu não tive escolha, velho Eu vou estar na situação Não sabe minha situação Na situação do povo brasileiro é caótica, tá? Vocês viram aí, né? O protesto das passagens de anos, isso aí é foda Não, vai tomar no cu, rapaz Não, vai tomar no cu A situação do brasileiro não é boa O vídeo é meu Não, tá louco A passagem do meu ônibus subiu 30 centavos em menos 3 anos, cara E sempre que eu tinha aprendido é caminhar Não, eu não tenho Tô com o elástico a menos de 10 quilômetros pra sua casa Dá pra tirar de a pé 10 quilômetros 10 quilômetros Em frente a ele Aí ó, o Brenda vai Volta de bicicleta e dirá vergonha até a casa dele Sim, claro Vem comigo, vamos Eu vou aí Vou andar 10 quilômetros de bicicleta Aí ó, amei para ver Vou ir pra minha escola lá onde é uma zona de assalto lá, Fueda, de bicicleta, pra roubarem a minha bicicleta. É só pra tomar uma área, velho. Eu tô mais garantido aqui na minha vila do que lá na zona do meu colégio. Então por que não sujo pra cá? Porque minha mãe não desce. Cara, os créditos do pokémon são meio longos, né? Eles gastaram boa parte da potência do espaço do cartucho pra isso. É que tava sobrando, daí eles pegaram e tacaram tudo. Dá pra notar, porque não acaba essa merda. Quero fazer o encerramento, o Augusto aqui? Então encerra. Não, cara. Se quer encerrar, não tem nem. Sim. Mas não acabou. Bom, eu quero pedir desculpa por eu ter o vaso cheat do bagulho. Olha lá, tamo chegando em casa, tá vendo? Eu e a minha, chegando em casa, cada um da fita, tá? Não pensa merda. Eu quero pedir desculpa aí, pessoal, pela... Eu pedi desculpa aí, pessoal, pela teu vaso cheat. Eu quero pedir desculpa pelo teu vaso cheat aí, eu não queria, mas... É uma coisa que todo mundo usa. Eu tive que usar cheat pra roubarem os bichos. Certamente tem ninguém mais olhando essa parte do vídeo. Ah, isso é normal. Mas enfim, agora... Tá encerrando o vídeo. E se tiverem me escutando aí, eu tô xingando tudo aqui, tá? Vamos tomar no cu. De... Então, é isso aí, pessoal. Eu fui chato depois do... Nossa série... Nossa série do Pokémon Emerald Capturando o Pokémon Lendário. Porque eu não pretendo fazer batalha de fronteira, porque aquilo é muito chato. Ele é um preguiçolo do caralho. Vai tomar no cu, filho da puta. É tu que não grava os vídeos que sou o pagabundo. Toma no teu... Ah, enfim. Falou, pessoal. Um abraço. Até mais. Falou. Tchau. 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 Tchau.